Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BipCast. Eu, Michel Haddad, médico da família Bip, hoje tenho a honra e o prazer de receber um convidado mais do que especial, o professor Daniel Martins Barros. Professor, um grande prazer tê-lo aqui no nosso BipCast. Professor Daniel, bom, todos conhecem, né, psiquiatra do IPQ, filósofo, escritor, artista, o cara é polivalente, uma sumidade e é realmente uma grande satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco. Por favor, Daniel, dê aí suas boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo. É isso aí, é um prazer estar aqui na família Bip, enriquecendo o debate, a conversa, é sempre muito bom trocar essa ideia aqui, e é o que a gente faz, né, eu sou psiquiatra e com ascendente em comunicador, então vamos aí nos comunicar, né, acho que é o que está todo mundo... É um ascendente em várias coisas, né, escritor, comunicador, jornalista, repórter, entrevistador. Mas você vê que é sempre ligado à comunicação, né, sempre ligado a trocar ideia, levar o conhecimento, enfim, no IPQ no Instituto de Psiquiatria, a minha área central, né, que eu coordeno, é a psiquiatria forense, que no fundo é uma área de comunicação, quer explicar para o operador do direito, a psiquiatria, então é esse que está no sangue mesmo. Pronto, é um lugar certo, então aqui a gente vai falar bastante hoje, um tema bem interessante, vanguardista, né, Daniel, que é ética e anamnese digital, porque anamnese digital não é só a gente colher anamnese de forma digital, então como que você vê, né, assim, a abrangência da anamnese digital na prática do psiquiatra nos dias atuais? É uma área super promissora, viu, Géo, mas eu acho que ela ainda é mais promissora do que já implementada, né, porque, pensa assim, com o advento dos smartphones, dos aplicativos, dos apps, uma coisa que as empresas, né, as grandes empresas já perceberam, é que uma das coisas mais valiosas que os smartphones e os aplicativos trouxeram são informações sobre nós, hábitos de consumo, hábitos de deslocamento, para onde você vai, o que você compra, com quem que você fala, isso aí é informação que vale ouro para os caras, inclusive veio o LGPD, né, a lei geral de proteção de dados, porque os caras estavam abusando, e não que ainda não usem isso de uma maneira para o seu lucro, beleza. A psiquiatria, ela vai, inevitavelmente, isso já tem estudos, já tem vários estudos mostrando isso, ainda não está totalmente implementado na prática, mas ela vai se enriquecer em termos de coleta de dados, também com os aplicativos. Porque como é que funciona na consulta? O sujeito chega, a gente fala aqui o que está acontecendo, ele fala tudo o que está acontecendo, aí a gente medica, a gente dá uma intervenção, a gente manda para a terapia, seja o que for, depois de um tempo ele vem e fala, e aí, como é que foi o seu mês? Como é que foi esse período, esses dois meses, esse mês? Aí o cara começa a pensar e lembrar, foi assim, foi assado, me senti melhor, tudo baseado em retrospectiva, em memória, muito sujeito a falhas. Imagina que o sujeito possa voltar na outra consulta e você tem um relatório de como melhorou a sua comunicação, de como melhorou a sua atividade diária, de como melhorou a sua interação com as pessoas. Isso não é ficção, isso já tem aplicativos. Tem aplicativo que prevê fase de mania por conta de tom de voz, tem aplicativo que identifica precocemente agravamento da esquizofrenia, de quadros psicóticos, para depressão, enfim. Então, só que isso, não sei como é que está no seu dia a dia, mas na minha prática ainda não é uma realidade. As ferramentas digitais, apesar de serem muito promissoras, como você está muito bem citando, evidentemente, elas ainda carecem de muita validade e também da capacidade de serem implementadas. É isso. Então, acho que a gente tem ainda um gap grande para conseguir implementá-las. Mas o fato é que o mundo digital faz parte do nosso cotidiano, da nossa cultura e você é um grande autor do tema, da questão de neuroplasticidade e tudo mais, estuda isso, vai moldando o nosso comportamento no nosso cérebro. Interessante, eu estava até atendendo um adolescente assim, aí eu perguntei assim, o que você gosta, o que te faz bem? Ele foi muito conciso na resposta, falou lá alguma coisa ou outra. Aí eu, o que você curte, o que você segue em rede social? Aí o cara desinvestou. Olha só. Não, curtou aquilo, esse negócio, o tema e tal. Eu falei, puxa, olha só a semântica, até a maneira que a gente se comunica está sendo modificada pelo uso desses aplicativos. Nesse sentido, Daniel, quando a gente está diante de um paciente, muito provavelmente, como você está citando, nós teremos dados objetivos que podem nos serem ofertados através, por exemplo, de aplicativos e programas específicos ou mesmo questões indiretas. Ou seja, que não foram ali plantadas ou utilizadas para essa finalidade, porque as informações estão aí. Nesse sentido, hoje, no seu dia a dia, você acha que seria, já usa ou tem observado a necessidade de conhecer mais do mundo digital do seu paciente? Como é que você está vendo esse cenário? Tipo assim, não só esse indivíduo à sua frente, mas também esse indivíduo no mundo digital. Nas suas relações, o que ele segue, o que ele curte, o que ele posta. Eu acho que isso pode ser uma fonte de informação, eventualmente, mas é uma informação muito enviesada, se a gente pensar, Michel, porque sabe que teve uma certa polêmica um tempo atrás? Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre isso, porque nos Estados Unidos, na época, foi no primeiro mandato do Trump, ele estava falando de usar as redes sociais de pessoas para ver se elas estavam fraudando questões de perícia, de incapacidade e tudo mais. E no Brasil tem um pouco essa história, o cara está lá dizendo que está deprimido e não pode trabalhar, mas eu vi no Instagram dele que ele está na praia. Bom, vamos lá, vamos pensar no sujeito que deprimiu. Deprimiu, deprimiu para valer, ficou mal, ele está sem energia, está triste, está desanimado, está com o pensamento lentificado, médico, perito, enfim. Houve um consenso que ele estava temporariamente incapaz. Na maioria das vezes, a depressão não é totalmente incapacitante, mas pelo menos pode ser temporariamente. Aí a gente diz, o médico sugere um afastamento, ele passa na perícia, a perícia sugere um afastamento. O que o sujeito tem que ficar fazendo? Tem que ficar em casa, trancado, com a janela fechada, cortina fechada, chorando? Ou ele tem que procurar se inserir na vida, se relacionar com as pessoas, fazer coisas boas, fazer coisas prazerosas para ir melhorando, além de tomar o remédio, fazer a terapia? É bizarro que ele vá para a praia num final de semana para tentar se animar? E de repente alguém posta, ou ele mesmo posta, ah, não está deprimido. Percebe? Claro, pode ser que o sujeito esteja fraudando, esteja mentindo, e na verdade ele está lá no churrascão e não está deprimido. Mas só o fato de ele estar na praia ou ele estar no churrasco não significa que ele não esteja deprimido, não esteja incapacitado naquele momento para o trabalho. Estou pegando esse exemplo da perícia, que é a área que eu coordeno, que eu estou mais pensando nela, até porque já foi levantada essa questão na prática, na vida real, para dizer que, puxa vida, ok, você olhar o que está ali pode te trazer uma informação, mas não necessariamente é uma informação que reflita o sujeito. Aquela informação não vai trazer um grande insight sobre quem ele é, sobre como ele está se sentindo, porque a rede social, as suas relações nas redes sociais, as suas postagens nas redes sociais são necessariamente superficiais. Você não está se colocando inteiro ali. Então eu não sei o quanto isso, desse jeito, pode agregar para a nossa prática. Essa fotografia, porque a gente está olhando ali um recorte que foi feito em uma situação e precisa, evidentemente, de um contexto. Seria o equivalente, só aproveitando a respiração, o equivalente é você ir lá na mais antiga, as pessoas mais antigas lembram que existia uma coisa chamada máquina fotográfica com filme. E aí você tinha ali poucas poses, então você tinha que caprichar e aí você mandava revelar o filme e fazia albinhos, tinha uns albinhos de família. Seria o equivalente a você achar que você vai conhecer a dinâmica da família olhando os seus álbuns. Você não vai, você só vai ver a foto de festa, de aniversário, de casamento, de momentos felizes. Você não vai ver a foto dos velórios, das brigas, você não vai ver as fotos do divórcio. Então você não vai ter um quadro fidedigno da vida de uma família olhando os seus álbuns de fotografia. Você não vai ter um quadro fidedigno da vida de uma pessoa olhando as suas redes sociais. Não, não. Exato. Nesse aspecto, assim, eu acho que existe um caminho que é sem volta. Porque, assim, nós estamos cada vez mais digitais. E a gente tem esses avatares nessa vida digital. Então, nós estávamos aqui nos bastidores, comendo um pão de queijo, conversando aqui, e comentávamos que se Freud tivesse vivo, provavelmente ele não ia colocar o sujeito no divã. Falou, dá aqui seu Instagram, mas não esse aí profissional, doutor Michel Haddad, doutor Daniel Martins Barros. Eu quero aquele que ninguém sabe o que é seu. É justamente para colher esses dados referentes, por exemplo, ao desejo, ou até mesmo, por exemplo, sinais de alerta. Supondo que esse indivíduo, em determinado momento, ele só começou a seguir coisas e curtir relacionadas, por exemplo, a pensamentos suicidas e páginas nesse sentido. Então, são elementos que podem, efetivamente, nos trazer dados. No limite, talvez, tipo, isso aqui está me chamando a atenção. E eu vou depurar essa informação. Eu não vou cravá-la como sendo patognomônica de nada, mas eu vou ali levantar esse dado para ter até um elemento a mais de conexão com o meu paciente e poder conversar sobre isso. Outras especialidades, eu acho que vão nesse sentido também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem no Diabetes Méritos, por exemplo, os aplicativos aqui, em tempo real, você sabe a glicemia e isso aí acessa o médico, ele tem um controle com relação a isso. Ou seja, há, claro, com o consentimento do paciente, uma permissividade, um aval para que o médico acesse esses dados. Aliás, Daniel, nós somos permitidos acessar dados íntimos dos nossos pacientes, por exemplo, quando você pede um hemograma. Está vindo aquilo ali, ou quando o paciente vê e nos conta as coisas da vida dele. Mas nesse aspecto do mundo digital, então, assim, dessa questão, por exemplo, de rede social, ou mesmo aba anônima, esse histórico ali de pesquisas, que envolvem a ética. Então, provavelmente, nós teremos que nos debruçar sobre isso. Até onde você acha que é viável, por exemplo, a gente já tentar instituir um canal com os nossos pacientes referentes a isso ou não? Michel, até como forense, na sua área, falando isso aqui, vai precisar de mais regulamentação, a gente não deve fazer isso. Para o BIPER que está nos assistindo, qual que é o limite? Até onde você acha que o médico pode avançar nesse sentido? Olha, assim, se o paciente tem um perfil que é público, que é aberto, qualquer um pode ver. Ele vai falar, não, mas o médico precisa pedir permissão? Só porque é médico? Eu não sei. Talvez algum advogado, médico ou advogado que nos ouça, possa discordar. Mas eu não vejo muito sentido de você pedir permissão para ver alguma coisa que é pública. talvez o mais restrição que eu vejo com relação a isso é mesmo com relação à utilidade. Vou bater o olho ali do Instagram, mas assim, ou no Facebook, se alguém ainda usa. Mas é para ter uma ideia muito superficial, muito aproximada para ter assunto para puxar. Por que você gostou lá da série do Ayrton Senna? Como é que foi que você acompanhava? Como é que foi quando ele morreu? O que você acha da morte, do luto? Sei lá, né? Você pode usar isso como um fio da meada aí para puxar assunto. Mas para obter informação, não sei. Aí, vamos lá. O paciente não tem um perfil público. Ele tem um perfil privado. Você tem que pedir para seguir. Existe um constrangimento se o médico pede para seguir, né? Assim, chega lá uma solicitação. O paciente se sente constrangido a aceitar. Porque tem uma relação assimétrica. É uma relação assimétrica do médico com o paciente, né? Até por isso que é contraindicado, né? Você estabelecer um relacionamento afetivo, né? Você usar... Vender produtos para o médico. O médico vender produtos para o paciente. Porque existe uma relação de assimetria ali que pode interferir na decisão do paciente. Então, o médico vai lá, chega. Você tem o paciente, abre a rede social dele. Chegou a solicitação aqui do doutor Michel Haddad para me seguir. E saco, e agora? Eu não queria. Mas, putz, vou falar não. Percebe? Eu acho que tem um complicador aí. Talvez, colocado abertamente na consulta... Ah, você tem rede social e tal? O que você posta lá? Não sei o quê. E se eu olhar? Você se incomodaria se eu olhasse? Enfim, tratar a coisa de uma maneira mais clara. Mas, com esse cuidado, né? Eu acho que essa assimetria que existe de uma pessoa vulnerável pedindo ajuda para alguém que está numa posição de ajudar, de conhecimento, ela é sempre delicada nesse sentido. Esse é um dado muito interessante porque você já tinha comentado a questão da privacidade, né? Então, esses limites de privacidade, né? Entendo que a relação médico-paciente talvez possa haver uma justificativa do tipo, não, mas a gente está falando, por exemplo, de um caso grave onde o paciente está correndo risco. Eu tive um caso, por exemplo, um paciente entrou em mania, um colega entrou em mania, assim, franca, e a família entrou em contato e falou, doutor, está no Instagram. Olha lá que o senhor vai ver. Ele está fazendo selfie nudes e postando e tudo mais. Então, se uma coisa... Aí eu fui olhar, né? Mas era um perfil privado. Eu não conseguia ser. Era só para quem... Não, mas aí uma pressão familiar, tipo, você tem que seguir e tudo mais e tal. Quando a família conduziu até o consultório, eu julguei. Mas, assim, eu acho que é isso que é legal, pessoal, a gente está discutindo aqui. Porque são coisas que nós estamos refletindo aqui sobre limites da ação do médico, do psiquiatra específico, direito do paciente, aspectos... Que ainda esse conhecimento está sendo construído, né? A gente não tem... Pois é. Não vai ter sentido. A gente está refletindo, né, Michel? E vamos pensar aqui, estamos pensando enquanto o programa está acontecendo, a gente está pensando, tem coisas que o paciente não quer falar para você ainda. Ou talvez não queira falar nunca e tudo bem, é direito do paciente. A gente vai falar, ah, não, mas o paciente tem que me falar tudo para que eu possa ajudá-lo. Ok, até a página 2, né? Tem coisas que ele vai demorar para falar, tem coisas que ele não vai querer falar, tem coisas que ele vai falar para outro médico quando ele mudar. E aí ele muda de médico e você está seguindo ele. E aí o que ele vai fazer? Te bloqueia, né? Porque agora você não tem mais motivo para seguir ele porque ele já mudou de médico. Então os desdobramentos disso são vários, né? Para a gente pensar. Qual é o motivo da consulta? Você vai se restringir aquilo, né? Não é, não, peraí, vou desenterrar isso aqui. Vamos falar daqui de... Mas dado foi que esse paciente, quando vem na consulta, eu falei, posso ver seu Instagram? No celular dele. Então não pode, doutor, porque estava... Sim, sim, claro. Isso aí realmente estava acontecendo... Bastante inadequado. Exatamente. Então assim, mas foi interessante que eu tive essa, vamos dizer assim, essa percepção de pedir para ver no aparelho dele. Sem entrar ali nesse ambiente que era dele. Bom, nesse aspecto assim, então, da anamnese digital, né? A telemedicina, ela é um dado interessante, porque a gente consegue ampliar muito o nosso campo de visão sobre os pacientes com o uso da telemedicina. Nesse aspecto assim, e até falando mais uma vez de privacidade, mas eu queria inverter um pouco, Daniel. Então, porque a telemedicina, tudo bem, a gente entra na casa do paciente, no ambiente de trabalho desse paciente. Mas também, muitas vezes, o médico pode ficar exposto. Porque quem está vendo esse médico? Quem está acompanhando essa consulta? Muitas vezes está num telão, e o paciente está... Não sabemos. Pode estar no auditório. Nesse aspecto assim, como você vê dentro da psiquiatria esses limites também? Então, do próprio médico, ou do paciente da telemedicina, você estabelece aí, Daniel mesmo lá atendendo, algum contrato do tipo, essa consulta deve estar só você nesse ambiente ou não? Enfim, coisas desse sentido. A telemedicina é interessante, porque ela foi impulsionada, evidentemente, todo mundo sabe, pela pandemia. Mas se a gente pensar especificamente no Conselho Regional e Federal de Psicologia, eles já estavam mais avançados do que nós, porque eles já autorizavam o tratamento à distância, a psicoterapia à distância, por teleatendimento. E eu entendo que talvez o cardiologista que precisa escutar, o otorrino que precisa colocar o otoscópio ali, não consiga fazer essa prática, mas o psiquiatra consegue muito, muito próximo do que é uma consulta pessoal. não é exatamente a mesma coisa, quem já fez teleconsulta sabe que tem... É binário. Tem uma perda, né? Mas funciona, e funciona bem. Então, eu acho que isso é também um caminho que veio para ficar. Em outras especialidades, às vezes faz um retorno, faz uma reavaliação, na psiquiatria você pode, se quiser, conduzir um tratamento inteiro à distância, tem a regulamentação, que você a cada seis meses precisa ver o paciente, mas, enfim, eventualmente o paciente mora no exterior, ele não vai vir. E acontece de pacientes que moram no exterior, não querem se tratar com nenhum psiquiatra lá, não vão vir para o Brasil, e você fala assim, não, não vou tratar. Porque você não vai vir? Eu acho que faz pouco sentido isso. Então, cada especialidade tem que ser regulamentada de uma maneira particular e específica. E não há isso hoje. E não há. É uma recomendação segmentada. Exato. E deveria. E coisas estranhas acontecem, né? Tem uma pediatra que uma vez comentou comigo e falou assim, se a polícia pega o meu celular, acha que eu sou pedófila. O tanto de foto de bunda de neném que tem. Porque os pais tiram foto de bunda de neném e mandam, né? Para ver a assadura, para ver isso, para ver aquilo. Isso é levado em conta? Então, tem muitas particularidades que devem ser pensadas. Mas eu acho que o sigilo da consulta, né? Que você estava comentando, ele é principalmente pensado para a proteção do paciente. O médico, numa consulta, não deve fazer nada, em princípio, que ele não possa fazer num telão para um auditório. A nossa conduta, ela tem que poder ser universalizada. Você não pode, em princípio, fazer nada que você vá ter vergonha ou pejos ou um medo de falar, não, eu fiz isso na minha consulta. Então, quem tem que não estar num auditório é o médico, né? O paciente não pode ir lá achando que está falando só com você e está tendo o caso discutido com a universidade ou está sendo publicizado isso de qualquer maneira, né? Então, nós temos que garantir o sigilo do nosso paciente. Exatamente. Esse é um ponto realmente muito importante. Até esse contrato que deve ser feito com o paciente, né? Pré-consulta. Então, isso tudo pode ficar, por exemplo, num disclaimer ali e anotado no prontuário. Muitas vezes, os colegas perguntam, né? Ah, mas você estava na tela de consulta, teve um tema, alguma coisa assim? Não, você pode, provavelmente, escrever no prontuário que esse paciente recebeu a informação sobre como aquilo está sendo executado porque isso tem validade, né, Daniel? Você está assegurando isso, né? Claro que é importante também para o paciente e eu sempre falo isso nas consultas, até acho que isso é uma coisa interessante, para ele se certificar, tipo, olha, você deseja fazer essa consulta sozinho, não tem ninguém te acompanhando, né? Ah, não, estou sozinho. Então, certifique-se, né? Porta fechada e tudo mais porque com frequência estar em casa às vezes tem pessoas ao redor e tudo mais e ele não percebeu como a gente está lidando com isso no dia a dia e isso é bastante comum. Nesse sentido também, né, a gente, essa troca digital, eu acho que ela, como você bem colocou, né, é uma relação dupla, mais bidirecional, mas assimétrica, né? Então, assim, o médico, ele tem um papel ali enquanto um prestador de serviço está sendo contratado que deve ser executado com isonomia. mas muitas vezes, né, e aí vale mais uma vez esse contrato bem estabelecido, a gente se vê em algumas situações delicadas, né? Então, como, por exemplo, voltando na questão de rede social, o paciente que vai ali olhar esse médico e muitas vezes tentar, enfim, buscar informações, invadir a nossa privacidade, como, por exemplo, o WhatsApp, né, esses limites. Um assunto muito discutido, então, com relação a isso, é justamente os limites da acessibilidade, né? Veja, falando de ética, e ética profissional, né, eu mando uma mensagem para o doutor Daniel lá, doutor Daniel, eu estou aqui, estou muito mal, tudo mais, numa crise existencial, eu estou ponderando entre a vida e a morte, tudo mais e tal. WhatsApp, certo? Evidentemente, né, óbvio, o médico pode não ter visto essa mensagem, mas muitas vezes o paciente, ele fica ali, eu estou te mandando, eu te mandei mal, não respondi, tudo mais. no seu dia a dia, porque isso também não está regulamentado, entendeu? Não tem uma, né? Pelo menos eu desconheço. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Qual mensagem você pode passar para os nossos beepers dentro da sua vasta experiência? Como é que você tem lidado com o WhatsApp? Porque eu vejo que é uma coisa que estão deixando os colegas de cabelo em pé, né? É. Tem até um colega que escreveu um artigo reclamando que os pacientes perderam a noção e ficam invadindo. Cara, assim, a tecnologia permite isso. Quem vai ter que pôr o limite é quem está recebendo. Domingo à noite, oito da noite, o cara fala assim, doutor, eu preciso dar uma receita. Você não é obrigado a mandar aquela receita. É claro que a gente sempre vai no limite do exemplo extremo. Não, mas eu estou aqui na beira do precipício, eu estou entre pular ou não pular, o senhor pode me atender? Bom, esse é um exemplo extremo que isso, eu já digo como eu lido com isso, mas não é o dia a dia. No dia a dia, alguém pedindo uma receita que esqueceu que foi viajar, esqueci de avisar, eu faltei na consulta, eu fiquei sem remédio, eu quero remarcar. Esse é o dia a dia, né? Então, e aí os pacientes querem a receita ali imediato, porque a gente também quer. Quando você manda um WhatsApp, você quer a resposta. Então, por que eles não vão querer? Quem tem que pôr o limite é a gente, né? E eu sou até um colega que me deu a dica, eu nem usava essa dica, mas alivia muito, tira muito do cognitive load, da carga cognitiva, você vê a mensagem de alguém que está precisando da receita, alguma coisa, você não vai fazer aquela hora, favorita, 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 tira uma hora do dia para você pôr em ordem as suas receitas. Agora, mas se for urgente, bom, dá lá a mensagem no meu celular, se for urgente, ligue. Se for urgente, ligue. Ué, é assim que é, sempre foi assim. Antes tinha o bip. É. O bip era... O bip, bip, bip. Não o bip, bip. O aparelhinho. Antes do pager, tinha o bip, que era uma lampadinha que tocava, nem é da nossa época. A gente via os adultos que tinham aqui uma caixinha, que tinha um LED vermelho, você acendia o LED vermelho, você tinha que ligar para a central para saber qual era a mensagem. Quem estava ligando. Quem estava precisando de você. É emergência. Emergência é diferente. E pode ser que você esteja com o celular sem bateria, pode ser que você não esteja no celular, pode ser que você esteja no cinema, pode ser que você esteja tomando banho. Essa disponibilidade também não é irrestrita. Mas você tem que colocar alguns limites e saber que eventualmente, excepcionalmente, haverá urgências. Mas são a exceção. Com certeza. Acho que essa questão das mensagens automáticas facilitam demais. Verdade. A boa conversa, Daniel, como a gente falava no começo, a comunicação, já deixar isso bem estabelecido para o paciente, porque muitas vezes a gente está aqui no podcast, tem uma urgência, mandou mensagem, só vai ver depois, não tem como. Então, essas mensagens são muito úteis, deixando esses contatos, muitas vezes, onde a gente tem segurança que o paciente possa procurar. E claro, numa situação de emergência, buscar o pronto-entendimento, o PS. Mas isso ainda é um assunto que precisa realmente de uma reflexão e mais discussão. A gente ainda não tem um lastro do ponto de vista de um código de ética, bem estabelecido. Lógico, tem um código de ética abrangente que responde tudo, mas não tem essa especificidade para as situações limites. Nesse aspecto, olhando para o futuro, Daniel, você vê que nós estaremos... É interessante isso, porque... Vou fazer um parênteses aqui. Essa história de inteligência artificial, e eu estava refletindo sobre isso. Puxa, as coisas digitais, as coisas triviais, o cotidiano, isso está muito já feito por si só. Então, o relatório, a carta, a mensagem, o e-mail, a tradução, a coisa está feita. E cada vez mais a gente está vindo, então, resgatando, de certo modo, de um valor humano, da experiência, do afeto, da nossa ligação e tudo mais. Evidentemente que nós estaremos, talvez, mais conectados. Então, esses elementos que a gente está falando, inteligência artificial, mídia digital e tudo mais, vai nos conectar mais. Mas, na sua ótica, olhando, sei lá, daqui a 50 anos, naturalmente, isso se acomoda, ou você acha que a gente viverá grandes conflitos com relação a esses aspectos? Tipo assim, não, vamos precisar de super contratos, opt-in para tudo, cookies, não cookies, coisa assim. Então, opt-in, você aceita que eu tenha acesso a esses dados, ou não, isso vai fazer parte da nossa cultura. É difícil dizer, porque o próprio conceito que a gente tem de privacidade, hoje, já é outro. A gente tinha uma ideia de privacidade, quando a gente era pequeno, década de 80, década de 90. Hoje, a ideia de privacidade é diferente. O que é privado? O que é só meu? O que ninguém sabe? O que é particular? celular? Então, é difícil dizer, com essas bases mudando, o que a lei vai refletir? O que é só seu? O que ninguém pode? O que pode? Como a gente estava falando, se um perfil é público, se um perfil é aberto, é invasão de privacidade, eu olhar? Eu acho que não. mas talvez uma conversa dessa nem fizesse sentido nos anos 90. Com certeza não. O que vai fazer sentido em 2050, em 2070, né? Mas uma coisa que você falou, que isso eu acho difícil mudar, é que o ser humano, ele é analógico. A essência do ser humano é analógica. Você ter um encontro presencial é insubstituível. tem outro sabor, tem outra experiência, tem outra textura. Eu faço teleconsulta, teleconsulta funciona e tudo bem, não estou falando que não possa existir. Vai ter aplicativo que ajuda a fazer terapia, que dá dicas de ativação comportamental, vai ter isso e que venha, que ajude muita gente. Mas o ser humano é analógico. Então a gente vai sempre, eu acho, precisar de conexão humana. Talvez não para todo tratamento, talvez para não todo paciente, mas se a gente ficar só em tela, só numa realidade virtual, vai ficar muito superficial, muito sem sabor. A gente tem essa experiência prática, a gente tem essa experiência no dia a dia. Quando você encontra a pessoa, é diferente. Se a gente estivesse gravando online, estaria funcionando a conversa, mas teria outro sabor. Então, isso eu acho que não muda, porque eu acho que é da essência do ser humano e a essência permanece. É, é muito bom. Esse ponto de privacidade, até a gente estava discutindo recentemente, porque muitas vezes, enfim, encontros, nossa, é um encontro de colegas que a gente estava discutindo, a pessoa vem lá, tira uma foto, e aí publica aquela foto, mas você estava em um lugar público, mas é a sua imagem, então como é que, foto de uma torcida de futebol, mas e aquele indivíduo, então veja que a gente tem, e aí que eu acho bonita essa discussão assim, porque a gente está, você falou, talvez não fizesse sentido a gente discutir isso em 90, e aí você, puxa, melhor que ninguém, formado em filosofia, o Daniel, a ética, ela continua sendo discutida aquela ética lá, né, a gente precisa atualizar, né, dependendo do instrumento, da ligação, mas a discussão, a gente vai ainda se debruçar em aspectos humanos, né, que essas coisas, e imagino que talvez, eu sou um cara meio otimista, assim, então eu acho que o chat GPT que vai demorar para responder e talvez nunca consiga, né, porque... Mas mesmo que responda, e responda direito, porque vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai dar as respostas certas, não tem jeito, o cérebro é um instrumento de reconhecimento de padrão, e é a partir do reconhecimento de padrão que a gente estabelece o nosso diagnóstico e das respostas, eles vão superar a gente, mas você vai querer ouvir isso da boca de alguém, você vai querer ser acolhido, você vai querer ser validado, e isso eu acho muito difícil, que a gente consiga artificialmente. Exatamente, essa troca, né, empática ali de pessoas que podem ter a mesma experiência, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, né, por mais que você não tenha tido a mesma experiência que eu no nosso encontro, é possível que você tenha um dia. E a gente vai empatizar, exatamente, eu posso nunca ter vivido isso, mas eu consigo me colocar no seu lugar e tentar vivenciar aquilo que você está vivendo, isso é muito difícil fazer artificialmente, talvez um dia chegue, mas isso certamente a gente não vê. Mas, muito bom, então meus caros beepers, olha só, e você que está nos assistindo, que está aí, entrou aqui de curioso, não sabe o que está fazendo, achou o assunto interessante, ou algum paciente nosso, né Daniel, que está vendo, colega, nós tivemos aqui esse beepcast, uma super participação especial, Daniel, passou muito rápido o tempo aqui, porque é uma reflexão, né, então, veja que eu não estava nem aqui com o script, com o computador dessa vez, porque realmente são temas ainda muito abertos, né, então, isso está chegando, isso fica aí como um norte, um, mostrando para os nossos seguidores, né, para onde a psiquiatria, a medicina está apontando, e cada vez mais a gente vai se debruçar com isso, as interfaces, informações e acesso a informações, privacidades, a velocidade desses, desses dados, né, e por isso que cada vez mais conversas como essa serão necessárias. Daniel, gostaria então que você desse aí suas últimas palavras para os nossos queridos ouvintes. É isso aí, não, foi um prazer estar aqui levantando essas reflexões, às vezes é mais importante levantar algumas questões do que trazer respostas, ainda mais em questões que ainda estão, tão novas, né, mas é refletir, bater papo assim, conversando e buscando se situar nesse mundo tão novo e tão diferente é sempre bom, ainda mais em boa companhia. É um prazer estar aqui. Meu caro, muito obrigado, espero que você volte muitas vezes aqui no nosso Bipcast, agradeço de coração mesmo, gostaria aqui de agradecer, né, ao Laboratório Cristalha, que apoia a nossa iniciativa, então apoiou aqui esse episódio do Bipcast. Eu sei que vocês estão sentindo falta dele, que deveria estar sentado aqui, meu irmão Luiz Dikman, Luizinho, mas ele estava num outro compromisso, inadiável, infelizmente não pôde comparecer, mas vai estar junto com a gente no nosso próximo Bipcast. Um grande abraço e até lá. Música 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 Música